No centro da sala, diante da mesa No fundo do prato, comida e tristeza A gente se olha, se toca e se cala E se desentende no instante em que fala Cada um guarda mais o seu segredo Sua mão fechada, sua boca aberta Seu peito deserto, a sua mão parada Lacrada e selada, emolhada de medo Pai na cabeceira, é hora do almoço Minha mãe me chama, é hora do almoço Minha irmã mais nova, nega cabeleira Minha avó me chama, é hora do almoço Que ainda soubemos, supra tanta tristeza Deixemos de coisa, cuidemos da vida Se não chega a morte, ou coisa parecida Nos arrasta, moço Sem ter visto a vida, ou coisa parecida Aparecida 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 Obrigado.